Senhor presidente, eu quero agradecer já o acordo que foi firmado com relação a CPI FUNAI e INCRA e quero agradecer ao presidente Rodrigo Maia, também a Tereza Cristina, nossa deputada, os demais deputados, o relator por esse acordo de manter os 30 dias, mas apenas para que o relator possa terminar os seus trabalhos. Acho que já não necessitamos mais discutir isso, já está pacificado e é um tema que está gerando uma polêmica desnecessária. É ânimos acirrados, já é a segunda CPI que é feita e os resultados ainda não vieram. Então vemos que é prudente realmente encerrarmos essa CPI. O relator, nobre relator, que também já conversamos sobre esse tema, também já se dispôs a manter esse acordo, o presidente Rodrigo Maia. Então acredito que de um lado ou de outro já não precisamos mais acirrar os ânimos. Agora é encerrar a votação, continuar os trabalhos, nobre relator Nilson Leitão entregará o seu relatório e aí encerramos essa CPI. Muito obrigado, senhor presidente.